O rádio é companheiro de todas as horas, basta ligar, sintonizar e pronto. A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua rádio nacional da Amazônia. As ondas vêm cheias de informação e conteúdo e tem para todos os gostos. Um público fiel de milhões de brasileiros e gente do mundo todo. Com a internet, o rádio já ultrapassa fronteiras e por aqui faz parte do cotidiano. O sujeito está indo para o trabalho no ônibus, no metrô, no carro, está andando no parque, está passeando, está trabalhando e está com um foninho de ouvido ali escutando a sua emissora. Mas o papel do rádio vai muito além da notícia e do entretenimento. Ele pode ajudar a salvar vidas em situações em que nenhum outro meio consegue chegar. Lembra quando deu aquela tragédia lá em Santa Catarina, que foi aquele festival de horrores lá com aquela chuva toda, deslizamento de terra, pois não tinha telefone fixo, não tinha telefone celular, não tinha televisão, não tinha nada. Nem via satélite e TV e você conseguia se sintonizar. O único meio de comunicação com a população foi o rádio. O rádio torna-se aliado dos bombeiros e das defesas civis municipais no salvamento de vítimas de desastres. O rádio pode ser um elemento, uma ferramenta rápida, com uma difusão bem efetiva de informações emergenciais. Ou seja, se alguma comunidade foi afetada por um desastre, qual a comunidade tem que ser retirada do local, onde estão localizados os abrigos. O rádio é um elemento importante no trabalho da Defesa Civil Municipal e devem trabalhar juntos, porque no final a Defesa Civil somos todos nós. Recentemente, nossos repórteres acompanharam a tragédia do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, com informações também pelo rádio, no programa A Voz do Brasil. Um cenário triste. É o que se vê por onde a lama passou depois que a barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana. Muitas casas ficaram imersas. Esse foi justamente o tema escolhido pela Unesco para celebrar o Dia Mundial do Rádio desse ano. A data marca a primeira transmissão da Rádio ONU em 13 de fevereiro de 1946. Para as Nações Unidas, esse veículo de comunicação passa pelas gerações deixando a marca de um grande prestador de serviços humanitários. A importância desse tema é justamente porque queremos enfatizar o aspecto de que a rádio salva vidas. Porque exatamente em momentos de catástrofe, momentos de situação de emergência dos países, o rádio tem sido o principal aliado para várias questões humanitárias. E quem não se lembra do terremoto devastador do Haiti em 2010? O rádio estava lá cumprindo esse dever. Nós ficamos lá por volta de três dias. Tinha uma dificuldade natural de comunicação e eu lembro que conseguir mandar os áudios para a Voz do Brasil reportando o que estava acontecendo lá foi mais rápido do que mandar o material para a televisão e foi bem mais fácil. No Haiti, famílias foram encontradas, pessoas foram salvas justamente por conta do rádio. No Brasil, a história do rádio começou a ser escrita em 1922. No começo do século XX, existia no país uma necessidade de afirmação de uma identidade própria. E isso erupcionou na época da comemoração do primeiro centenário, em 1922. E quando de uma realização de uma feira internacional, houve uma transmissão experimental de rádio com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. E isso animou um grupo de intelectuais, especialmente, de pessoas envolvidas com o interesse de compartilhar informações. Um dos maiores entusiastas do rádio foi o antropólogo Roquete Pinto, que junto com colegas da Academia Brasileira de Ciências, colocou no ar a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, em 1923. A rádio sobrevivia com doações e já recebia as famosas cartas dos ouvintes. Anos mais tarde, em 1936, Roquete Pinto decidiu doar a emissora para o Ministério da Educação. Surgia então a Rádio MEC. A história da rádio no Brasil e também depois da televisão, deve muito a essa iniciativa de cientistas, de pessoas interessadas em fazer do meio de comunicação um instrumento de promoção da educação, da cidadania, do conhecimento. E como não falar da Rádio Nacional, presente em vários capítulos dessa história. A gente tem a era de ouro do rádio, que começa nos anos 40, e a Rádio Nacional é o grande protagonista desse cenário. Então surgem os novos, os grandes artistas, você leva a música para dentro da casa do ouvinte e você traz o ouvinte para dentro da emissora. Eram os programas de auditório, as pessoas, os ouvintes são todos para o auditório ou para o espaço que estivesse montando aquele programa, para ter contato mais próximo com seus artistas, para aplaudir, ouvir boa música. É uma forma de entretenimento com arte e informação. Eu vou repetir, não dá para falar da história do Brasil e você não recortar a Rádio Nacional. E no livro dos recordes, a voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país, com 81 anos no ar. Foi pela então a Hora do Brasil que o país ficou sabendo de notícias como o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Um ano depois, a Rádio ONU começava a operar. Em homenagem à data, a Unesco criou o Dia Mundial do Rádio. E de olho nas novas tecnologias, esse veículo tão versátil continua se reinventando. O rádio nunca esteve tão vivo e tão pujante e com possibilidades inúmeras propostas pelos jovens de hoje. Max, ouvinte apaixonado que cresceu em Acará, no interior do Pará, se emociona ao lembrar do companheiro inseparável na infância. O rádio iluminava a nossa vontade de pensar, a nossa vontade de sonhar. E quantas vezes o programa da Tia Leninha, na Rádio Nacional da Amazônia, não me deu essa iluminação tão boa de querer sonhar, de querer pensar. Porque o rádio tem essa coisa mágica de você construir os seus cenários imagináveis. Isso jamais vai sair da minha memória. Então, era muito bonito porque era com esse cenário que eu escutava a Rádio Nacional da Amazônia. Nas minhas férias, lá na casa do meu tio Chiquito, da minha tia Julieta, na beira de um rio, daquele rio bonito, o rio Acará, em cima daquela ponte, ribeirinha, com os sons dos pássaros e, ao mesmo tempo, o som do rádio. Então, tudo isso construiu um cenário maravilhoso. Parece uma conversa de amigos. Ou será que o rádio já é membro da família de muita gente? Corria, minha florzinha corberrosinha. Oh, coisa fofa! Essa aí é a Léo Flamengo, lá de redenção no Pará. Tudo bom, Léo? A Rádio Nacional da Amazônia é um exemplo que alcança cidades do interior do país com informação e serviço. O rádio acaba sendo o principal meio de comunicação dessas pessoas. E, a partir disso, a participação desses ouvintes nas nossas programações é fundamental e é essencial. Recados de procura de parentes, recados avisando a família que nasceu alguém ou então que faleceu alguém, recados dos mais diversos. Eu queria avisar minha mãe que eu estou chegando tal hora. Por favor, peça que ela me busque na beira da estrada que eu estou chegando. Pesquisa de mídia feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em 2015, mostra que o rádio é o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, atrás apenas da TV. O meio é ouvido todos os dias por 30% dos entrevistados. E conhecida dos brasileiros de norte a sul do país, a Voz do Brasil também coloca diariamente nas ondas do rádio informações sobre as políticas públicas e serviços para o cidadão. A Voz do Brasil entra em cadeia nacional às 7 da noite. Mais de 60 milhões de brasileiros estão ouvindo a Voz do Brasil. O feedback é enorme. A gente recebe e-mail, carta, telefonema de ouvintes querendo saber mais informações sobre alguma notícia, alguma matéria que a gente deu. Parabenizando pelo nosso serviço, porque o nosso serviço é esse, é prestar serviços e é dar transparência a todas as atividades do governo federal. São mais de 10 mil emissoras concedidas no Brasil. Difícil ter alguém que não sintonize. Hoje, basicamente, nós temos os rádios que transmitem ondas de frequência modulada e ondas de amplitude modulada. Esses rádios, em geral, com ondas de amplitude modulada, eles têm um caráter mais, na sua maioria, de caráter local ainda, mas uma grande parte também de caráter regional e também de caráter nacional. Isso leva, então, o rádio a atingir praticamente todo o território nacional. Cada um com seu assunto favorito. O rádio é mais ou menos isso, né? É aquele monte de conversa, aí você dando palpite, falando, por exemplo, você pega qualquer um aqui, o cara escala o time de futebol, ele é o técnico, ele mete o nariz na política. O brasileiro é um palpiteiro, assim, por natureza, né? Falador, conversador, gosta de escutar coisa, fofoca, intriga, notícia, né? Ele é um sujeito muito ligado do que acontece na sociedade, né? O brasileiro é um sujeito ligado do que acontece na sociedade, né?